Vamos fazer queijadinha na forma. Vamos bater três ovos, um pouquinho. Juntar uma colher de sobremesa de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, uma colher de chá de fermento em pó, 200 ml de leite e uma lata de leite condensado. Vamos por tudinho. Depois de colocar todo o leite condensado, a gente bate com o coelho com o garfo durante um minuto. Depois disso, que eu já bati um minuto, a gente acrescenta 100 gramas de coco ralado seco. Mistura, espera durante cinco minutos para ele hidratar. Depois que você misturar, você espera. Enquanto isso, coloca uma aliada unta, uma forma. No caso aqui, a minha é uma forma assim, pequena, ó, tá vendo? Tem um palmo e meio, mais ou menos. Bastante margarina ou manteiga. Depois que passar o tempo da hidratação, a gente coloca na forma e põe para assar até dourar. E já está pronto a nossa queijadinha assadinha. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.